Esses dois aparelhos aqui com certeza são aqueles que quando você me perguntar, Gesso, quais são os melhores smartphones da Xiaomi pra comprar em 2024, sem sombra alguma de dúvidas, os que você não terá dúvidas são esses dois caras aqui. Mas Gesso, por quê? Por que você não quer achar a minha cheia de celular? Como aqueles que vocês estão vendo ali, ó. Redmi 13C, Redmi Note 13, enfim, a linha Redmi Note 13 também é muito grande. E afinal, Gesso, por que só esses dois? Eu decidi criar esse conteúdo aqui, por quê? Hoje o mercado de smartphones tá muito cheio de informação. A Samsung, a Motorola, a Xiaomi, são as principais marcas hoje aqui no Brasil, a Realme também tem feito muito sucesso, tem lançado muitos smartphones. E o que acontece? A linha Redmi Note 13, quando você vai analisar ela, você começa a ficar meio na dúvida. Só que com esses dois caras aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês por que que eles são imbatíveis no custo-benefício. Tem até o Redmi Note 13 Pro 5G, que tem as mesmas configurações do Poco X6 também, né? Mas o Poco X6 ainda é um pouquinho mais barato. Enfim, nesse conteúdo a gente vai mostrar tudo sobre eles, por que que fortemente recomendamos eles pra vocês, pois são as melhores opções. E também vou comentar sobre outros modelos da Xiaomi, por que que eu não costumo recomendar tanto. Bora lá, então? E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso. Nesse vídeo de hoje, você vai ver junto comigo por que que eu recomendo fortemente a compra desses caras e que hoje, quando você me pergunta, Gesso, eu gosto da Xiaomi, tenho uma experiência top com a marca e quero comprar outro smartphone da empresa. Qual você me recomenda? Por que que, na maioria das vezes, eu vou recomendar só esses dois? Porque quando você pega a linha Redmi, na maioria das vezes, se não todas as vezes, algum aparelho da Samsung vai aparecer na dúvida. Por exemplo, quando você tá afim de comprar um Redmi Note 13, com certeza vai aparecer na dúvida um Galaxy A15, que inclusive tá aqui, ó. O Galaxy A15, por que? Tem 256 GB de memória, tem NFC e, além do mais, as câmeras dele tem um HDR um pouco melhor. No Xiaomi, vocês sabem bem que já está estagnado no processador da série 600 há muito tempo. Então, pra uma pessoa que é até mais exigente em desempenho, talvez não queira o Redmi Note 13 e queira um Galaxy A15. E aí, você pega os aparelhos Note da Xiaomi também, Note 3, Note 13 Pro Plus, você percebe que o preço deles aumentou muito de uns anos pra cá. Então, esses caras entram com, de longe, as melhores opções e eu vou explicar por quê. A sua avaliação nesse vídeo é extremamente importante. Eu tô aqui pra mostrar algo super interessante pra pessoas que talvez desistiram da marca ou estão afim de comprar algum aparelho da própria marca. E eu vou abrir a sua mente e dar muitas dicas bacanas, sem errar do preço. É o que eu falo sempre, eu sou tagarela, falo demais, me queimo com as empresas, mas quem paga esse rolê aqui é você. Tá assistindo esse canal, se inscrevendo, deixando um like, compartilhando com os amigos. E lembrando também que eu tô deixando o link de compra desses dois aparelhos na descrição e também vou deixar indicado aí outros aparelhos frente à linha Redmi e tal, que tem sendo um sucesso também. Mas, na nossa concepção assim, existem aparelhos que entregam um pouco mais, custando um preço idêntico, né? Da Realme, inclusive, da dona Samsung, enfim. Mas vamos lá, vamos começar o caso. Por que que eu recomendo, de olhos fechados, esses dois smartphones aqui? Pra você que é uma pessoa bem casual, pra você que é uma pessoa que quer um smartphone barato, com muita memória, tá podendo gastar um pouquinho a mais, na faixa dos 1600, 1700. Se você procura qualquer outro smartphone da Samsung, da Motorola, você vai encontrar talvez no mercado, Galaxy A54, daqui a pouquinho o A55, o A35, enfim. Esses aparelhos têm essa média de preço. Imagino eu que daqui uns dias os outros que foram lançados da Samsung vão custar isso também. Quando você pega até o modelo mais recente, que tem o Exynos 1480, que é o A55, você vai perceber que batendo diretamente com o Poco X6, na qual tem o Snapdragon 7 e o S Gen 2, é outro patamar. Ele está em outro patamar. O aparelho conta, primeiro, com uma tela de 1,5K de resolução, né? Com 120Hz de taxa de atualização. A tela tem um brilho muito bom, né? Em todas essas comparações que você imaginaria, ele sempre vai ter uma tela com mais qualidade. Talvez perca no brilho, por exemplo, a gente comparou ele contra o M55. Deu pra gente perceber que o M55 tem mais brilho, porém que a qualidade maior está aqui, fora do seu próprio desempenho. Acreditamos que pra uma pessoa que almeja comprar um smartphone, ela obviamente quer passar bastante tempo, ela não quer ficar trocando de celular à toa. Então, o pilar principal na hora de você decidir a compra de um smartphone, pode ser o processamento. Ah, Jesse, mas eu prefiro câmera, isso, aquilo e tal, o que é que eu faço? Olha só as fotos que o Poco X6 captura. Cara, é sensacional a qualidade. Ele tem um sensor principal que grava em 4K, com a câmera frontal também muito boa. Tanto é que até num vídeo de comparativo contra o Galaxy M55, ele conseguiu se sair melhor em vários momentos, na gravação de vídeo e na comparação de fotografia. Então isso é muito válido de informar. E a Xiaomi não decidiu economizar nada aqui. Colocou som estéreo, entrada pra fone, infravermelho, carregador de 60 e 7 watts já incluso, né? A capinha é inclusa também. Então é um excelente custo-benefício o Poco X6. E você pode colocar nessa mesa, cara, um aparelho da Motorola, da Samsung, qualquer um outro. Na maioria, se não em todas as vezes, na mesma faixa de preço, você não vai encontrar um aparelho com o mesmo desempenho e a nível de comparação que esse cara aqui. A tela dele, pessoal, é uma parada que notoriamente você já vê quando você bate o olho, ó, vou colocar aqui na tela inicial. Quando você bate o olho, você já percebe que ela está totalmente diferente. Eu falo isso de uma forma até exagerada, porque no Poco X5, o modelo do ano passado, era ridículo. Eu nunca nem recomendei ele no canal. Se você pesquisar aí vai ver que eu sempre falei mal. Então essa empolgação de divulgar esses aparelhos, tanto o X6 como o X6 Pro, não é à toa. Eles têm o seu respeito no mercado hoje. Aí quando a gente pula pro X6 Pro, ah, meu amigo, é aí onde o filho chora e a mãe não vê, é onde a dúvida vem e é aniquilado imediatamente. Porque o X6 Pro, ele é um aparelho fora da curva. Meu amigo, não existe smartphone por R$2.000, R$2.100, que é o preço médio dele, sim. Esse preço que ele já chegou, quem viu o nosso vídeo de unboxing, tá ligado que ele foi lançado na faixa dos R$3.000 aqui no Brasil, né? São revendedores que tem os aparelhos a ponto de entrega e tal. Se você tiver interesse, a gente sempre coloca os links aí na descrição, lá da Amazon, que é um local confiável. Mas qual que é a parada desse cara aqui? Vamos lá, o que rouba a cena nele é que a Xiaomi nunca levou tanta vantagem em câmera. Eita, o outro ficou com ciúme. Vamos lá, a Xiaomi nunca levou vantagem em câmera, pessoal. E o Poco X6 Pro abre as possibilidades, trazendo a primeira câmera de smartphone da Xiaomi intermediário premium, top de linha praticamente, com HDR em vídeo. Sim, quando a gente grava um vídeo na frontal e na câmera traseira principal, ele funciona no modo HDR. E a qualidade é espetacular. Já comparamos com o A55, inclusive, da Samsung, e foi um negócio muito páreo. E nunca a gente chegou a um nível tão próximo da dona Samsung. A Samsung sempre esteve um parço à frente, vamos assim dizer. E o X6 Pro não é nem só isso que torna ele sensacional. Quando a gente pega o desempenho dele, ele tem um MediaTek da Dimensity 8200 Ultra, que é um processador estupidamente potente. Por R$ 2.000, que você pega aí um aparelho da Samsung e da Motorola na mesma faixa de preço, não bate esse desempenho. Mas o maior diferencial dele está no padrão de memória que ele carrega, que é o mesmo padrão de um Galaxy S23. Quanto você mais tem um padrão de memória atualizado, mais tecnologia ele vai ter no sentido de economizar bateria e, obviamente, de abrir aplicações, tirar uma foto. Cara, tudo de melhoria em um smartphone, em pequenas coisas, vai melhorar o resultado final. E, ó, padrão de memória RAM, PDDR5X, UFS 4.0 de memória interna. Meu amigo, isso aqui é um padrão de um Galaxy S24 Ultra. Eu já falei isso nos vídeos, tem gente que fica, ah, esse cara fica comparando com S24 Ultra. Mas pesquisa aí, coloca na minha mesa aqui um smartphone que nem o X6 Pro, que tem esse padrão de configurações. Não existe, não existe, nessa faixa de preço que eu digo. Talvez a gente encontraria o Galaxy S21 FE, mas coloque aí quanto é que ele está no mercado hoje, está bem caro. Tem o S23 FE também, bem caro. Fora que o S23 FE é o padrão LPDDR5 e o FS 3.1, uma geração atrás desse cara aqui. Então, ele também é outro aparelho fora da curva, além de ter a bateria de 5.000 mAh e tal. Então, esses dois são aparelhos que muita gente me pergunta, Gesso, qual é o celular da Xiaomi que você está indicando hoje? Na maioria das vezes, são esses dois caras aqui, para você não ter dúvidas. Tem aí o Redmi Note 3, o Note 13 Pro, tal, etc. Tem essa linha inteira. Mas lá gera dúvidas. Você fica, ah, mas um Galaxy A15, tem NFC. Ah, mas o Galaxy A25 grava em 4K. Aqui, os caras já fazem tudo, pô. Grava em 4K, tem NFC, 5G, Bluetooth 5.4, no Poco X6 Pro. No X6, se eu não me engano, é o 5.2, é o 5.1, enfim. Mas o 5.4 no X6 Pro é um Bluetooth de última geração, tão de última geração, que nem o novo S24 Ultra veio com essa geração, cara. Então, assim, esse vídeo é para mostrar para vocês, e você até pode pegar ele mesmo, compartilhar com seus amigos, aquele seu amigo Xiaomi, um doido. Xiaomi é top, todos os celulares da Xiaomi são top, muito pelo contrário. Hoje tem muita pegadinha, né? A empresa fez tanto sucesso que hoje no mercado existem aparelhos da Samsung, da Motorola, que tem exatamente o mesmo custo e na maioria das vezes são melhores. Só que quando o assunto é o X6 e o X6 Pro, aí o negócio fica mais nivelado, vamos assim dizer, né? Enfim, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Como eu falo aqui para vocês, o Gessinha aqui é um caba do bem. Eu falo com autoridade, porque eu testo os aparelhos, a gente coloca na mesa aqui com vários outros para tomar uma decisão e ajudar você a gastar seu dinheiro com um negócio decente. Se quiser comprar, tem uns links na descrição. Acompanhe nossos grupos de ofertas também no WhatsApp e Telegram, é totalmente gratuito. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau!